Olá profissional que quer aprender tudo sobre gerenciamento de pele, como deixar a pele do seu paciente maravilhosa. Vamos falar de gerenciamento de pele e ao mesmo tempo gerenciamento da autoestima, Melon Redux. Meu nome é doutora Priscila Menezes, sou fundadora desse método fantástico que agora vai devolver essa vitalidade em termos de colágeno, em termos de clareamento de pele, em termos de melhora visual da pele do seu paciente. E melhor ainda, vai corroborar com todos os outros procedimentos dentro da harmonização facial, orofacial. Então não fique aí, não perca tempo, venha ser meu aluno, venha ser Melon Redux.